E, gente, como vocês estão? No vídeo de hoje é mais uma compra pra minha dieta, né? Que agora a gente tá aí no mês de agosto. Que, aliás, mulher, é uma compra, assim, do básico, do básico, do básico, né? Porque eu já fiz a compra do mês real há duas semanas atrás. Eu até postei aqui no canal pra vocês. É isso, gente. No vídeo de hoje não vai acontecer nada que vocês não queiram. E aí, mulher, como que você tá? Deixa eu virar mais pra luz aqui, ó. Mais pra luz aqui no meu sofá, que não tem sofá agora. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês a minha compra da minha dieta de mês de agosto, agora que a gente tá em agosto, né? Novas metas, novos métodos, né? Novos métodos nesse mês de agosto eu quero pegar um pezinho, mulher. Mesmo eu com barriguinha, que eu preciso secar essa barriga. Mas antes eu quero ganhar uma massa, entendeu? Mês que vem, se tudo der certo, se eu conseguir chegar no meu objetivo de corpo. Com certeza eu vou passar por esse processo de perder, né? Perder a barriga. Gente, eu vou gravar tudo, até mesmo pra incentivar vocês que querem, né? Que querem. Eu gosto de ver gente que mostra o seu dia a dia. Gente, se vocês querem que eu continue trazendo esses vídeos, assim, da minha dieta, do meu processo, tá? Não, já deixa o like. Bora bater a meta desse vídeo de 20 mil likes. Vocês bateram a meta do vídeo lá de mercado, não acredito. Eu fico muito feliz quando vocês batem a meta, sabe? Eu acho que... Eu vejo que vocês gostam mesmo do conteúdo, sabe? E eu continuo trazendo sobre aquilo. Então já deixa o like. Se você tá chegando aqui agora, mulher, se inscreva aqui embaixo nesse vermelhinho, você vai participar do Zagzaga Tale. Aí você já vai se tornar mais amigas, friends. Aí você vem pra família, a gente fica, como? Gostosa junta. Mesmo se você vai perder ou ganhar. Com certeza você vai passar por esse processo, mulher. Antes de gente ir pro vídeo, gente, eu queria mostrar o meu corpo atual. Tipo, o meu peito tá aqui vazio. Tipo, o mercado, gente, eu queria mostrar o meu corpo atual. Eu queria dizer que eu perdi muita barriga, ó. Lembra que eu tava super inchada, mulher, que eu mostrei todo o processo? Eu enchi. Lembra que eu tava sem perna? A minha perna já tá bem marcadinha, tá vendo? A minha bundinha também já tá em pé, ó. Eu coloco aqui de lado, já fica em pé. Olha lá, normal, ela fica assim. Assim, eu forçando, ela já fica bem em pé, tá vendo? O que me mais pressionou foi a barriga, porque tá bem murchinha mesmo. O lado, olha como que tá. Tá bem murchinha mesmo. O negócio de corpo é uma doideira, mulher. Mas, enfim, eu quero pegar um peso, entendeu? Minha perna já tá bem grossinha, olha só. Enfim, mulher, chegou aqui os móveis. Eu vou mostrar pra vocês, ó. Chegou o sofá, que eu já mostrei pra vocês, né, que ele foi o primeiro que chegou. Quem acompanha aqui o canal esses dias, viu que chegou esses dias. Nossa, o que foi que eu falei mesmo, hein? Estou dormindo nele, né, porque eu não sou boba e nem nada, não posso nem ver. Ele abre aqui, ó. Eu arrasto ele, mas... O mais interessante desse sofá, gente, é que se você jogar uma água nele, não molha. A cama também, gente, que ela, mano, é muito linda. Não sei se eu mostrei pra vocês. Deixa eu focar. Minha mãe tá bem feliz, eu também tô muito feliz por ela. Porque, na verdade, como vocês sabem, eu vou fazer meu quarto lá em cima, né, então... Aqui eu tô dormindo com ela, né, bem românticas. Eu dormo desse lado aqui, porque eu sempre dormo do lado da parede, do lado da janela. E ela dorme desse lado daqui, certo? O que vocês acharam da cama, gente? Ela é linda, linda. E aí, chegou esse guarda-roupa, gente, que eu tô apaixonada. Quando eu for pegar o meu lá pra cima, vai ser mais ou menos assim. Só que o meu eu quero com todo o espelho, sabe? Com vários espelhos. Eu não sei se ao invés de eu fazer banheiro, eu faço closet. Ou eu faço só banheiro e quarto. Eu tô pensando ainda quando eu for fazer lá em cima. Enfim, bora fazer o tour aqui, ó. Aqui, ó, tem essas partilheiras aqui, ó, que eu já peguei essas partes pra mim. Coloquei minhas bolsas, aqui eu coloquei minha maquiagem, aqui eu coloquei meus perfumes. Aqui, gente, tem o lado dela, né, no caso. E aqui, ó, tem o meu lado. Tá vendo que tá meio bagunçado, né, menina? Tô feliz pela minha mãe e por mim também. E é isso, gente, o que vocês acharam? Comenta aqui embaixo o que vocês acharam dos móveis aí do quarto, o sofá também. O que vocês acharam? Comenta aí embaixo. Chegamos aqui. Vamos lá no nosso suquinho, igual o que a gente pegou, o de soja. Vou pegar suquinho de soja, gente. Vou pegar uma água dessa, gente. A água sempre tá na dieta, né? Bebam água. Interessante. Gente, eu fiz a minha listinha. Ó, fiz a minha listinha. Vou comprar tudo que tem ali. Tudo que tem ali ainda nem é da minha. Tudo bem. Vou pegar molho, mono. É o que a gente mais usa, né, muito bom? É. Mas usa o próximo e não pode. A gente tenta evitar. A gente gosta. Eu gosto do macarrão. Qual que é o lance? Tudo veneno, ó. Veneno, não fala nada. Veneno. Muito foco. Esse aqui também, ó. Veneno. Tem que pegar uns desse aqui pra fazer... Olha, esse aqui, ó. Veneno. É veneno. Sal puro. Sal puro. Tá retida. Vou pegar pra estrogonofe. Estrogonofe. Eu sou vice-versa. Vou pegar macarrão. Na minha dieta dessa semana, o que mais vai ter é uma salada de macarrão. Prefere qual, gente? Esse ou aquele guizinho? Esse aqui, ó. Eu sou uma pessoa exagera. Mas ultimamente a gente tem comido só espaguete. Hein? Lá não tem, não, filha? E? Lá já tem também, não tem? Tem muito? Vou levar de novo. Toma, minha gente. Só que eu vou colocar ele. Quantas gramas, hein? Olá! Me doi papai. Vim aqui na parte do suco de novo, gente. Que eu vou pegar um suco de uva. Que é muito bom pra gente. Suco aqui, ó. Vou tomar todo dia um copo. Um copo. Todo dia um copo eu vou tomar. Tá custando 11 reais. Da Aurora. Gente, peguei esses dois sucos de uva. Todo dia tomar um copo de suco de uva é bom desse. Peguei essa lentilha aqui. Aquele lá era ervilha. A gente veio pegar essa lentilha. Agora minha mãe tá na parte que ela mais gosta, né mãe? Que é a parte de limpeza. Ela pegou esse compite aqui. Água sanitária. Pó. É, desinfetante. Que compite. E de 300 coisas de limpeza de casa. Peguei o Nescau por pegar. Tem uma ração, gente. Essa ração aí é meu rim. É porque acabou lá em casa. Só que a casa de ração não tá aberta. Aí a gente pegou. Gente, chegamos na parte de importante mesmo. Peguei essas coisas aí, ó. Ração. O que eu não mostrei foi ração. Peguei aquele Oreo ali pra fazer graça. Que é só pra comer hoje mesmo. Só de brincadeira. Agosto não começou ainda. Eu vou levar uma doce aqui, ó. Vou fazer uma dieta. Não é? Ó, gente, que ela vai querer levar. Não, é porque eu vou fazer uma dieta e vou usar a técnica do que isso. Ah, eu gostei desse aqui. Doce de leite. É que a minha tá com ele, né? Essa é a parte importante. Essa é a parte que eu tenho mais preguiça. Porque eu tenho que ficar pegando um monte de coisa. Eu tenho que pegar a primeira parte da minha lista. Aí você olha o que tem que faltar. Você pega pra frente. Você acha que precisa comer mãe. Você tem que saber o que precisa mesmo, né? Eu vou pegar o que não tá na minha dieta. Tá. Eu vou pegar o que não tá na minha dieta. Eu vou pegar o que não tá na minha dieta. Eu vou pegar o que não tá na minha dieta. Eu vou pegar o que não tá na minha dieta. Eu vou pegar o que não tá na minha dieta. Chegamos em casa, gente. Finalmente. Eu vou mostrar pra vocês quanto que deu a compra. Eu quero que vocês comentem quanto que vocês acham que deu isso aqui, ó. E, enfim, mulher. Como eu falei pra vocês lá no mercado, o moço não deixou eu gravar. Mas deu pra gravar bastante, então... E é isso, mulher. O que eu não mostrei... O que eu não mostrei que foi frango, ovo... Essas coisas assim, sabe? Eu vou mostrar aqui pra vocês, fechou? Essas coisas aqui, gente. Só coisa da dieta. Doce que eu peguei. Que eu vou mostrar aqui nesse vídeo pra vocês. Vai ser uma técnica que eu vou usar pra ganhar peso. O que vocês vão saber aí durante os vídeos. Então acompanha os vídeos todos os dias aqui no canal. Ativa a notificação. O vídeo todos os dias, às 5 horas, fechou? A ração aqui que acabou a ração das meninas. E hoje tá fechado. E elas correm igual um dragão. O tripé aqui. Né, Pitty? Mamãe gostosa. Vem aqui, minha mamãe. Você é gostosa. Você é linda, mãe. Você é linda. Tinha faltado, sabe? Daquele... Não faltado, mas acabou já. Tipo, nós é um dragão. Nós como... Que nem um dragão mesmo. E aí o que faltou, eu fui lá buscar. Só que a compra de hoje, pra vocês terem uma noção. Deu mais cara que aquele dia. Aquele dia daquele vídeo, a compra deu R$600. Eu não lembro se eu falei no vídeo pra vocês. Mas deu R$600, né mãe, a compra? E hoje... Hoje a compra deu R$800 e bolinha. Ou seja, fruta e... Como que fala? Carne, mãe? É. Não. Não. O que fala? É legumes? Não. Mistura? Mistura. E legumes é o que é mais caro, gente. Eu vou mostrar pra vocês. Vocês vão ver. Eu comprei muita... Muita mesma mistura. Comprei 10 pacotes de frango, gente. 10 pacotes. Que eu não sei nem como vai caber aqui. Esse dia o que eu tinha mais comprado foi macarrão. Que hoje eu também comprei macarrão. Porque eu como muito macarrão. Então aqui eu acho que tem só uns 2 pacotes de macarrão. Pra vocês terem a noção. Aí eu comprei mais macarrão hoje. Hoje eu não comprei arroz. Porque naquele vídeo eu comprei 2 pacotes de arroz. Quem viu, viu. Quem não viu, mentiu. É. Corre lá pra vocês verem. Você vai pegar tomate. Peguei tomate? Não. Peguei tomate. É que eu acho que o moço parou a minha mente. Eu esqueci. Eu compro amanhã, né? Fazer o quê? Tem essa mania. Olha o meu celular aqui, ó. Olha a mania da garota. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá, gente. Olha as meninas espiando. Minha mãe ali que ela tá fazendo uma comida rapidinha ali. Fazendo macarrão calórico aqui. Colocando queijo. Aquele queijo zero, sabe? Que eu tinha aqui em casa. Tudo que eu tinha aqui naquele dia sobrou bem pouca coisa, ó. Tem um extrato de tomate. Dois. Dois extratos. Eu comprei um monte naquele dia. Os minhos que eu comprei tá aqui, ó. Parabéns pra mim. Cê é louco. Daquele dia sobrou dois leites apenas. Então a gente... Pra vocês verem que a gente come igual um dragão mesmo. Farinha de arroz. Essa farinha de arroz é muito boa, gente. Tô tirando aqui pra organizar. Gente, daquele dia então só sobrou isso aqui, ó. Pra vocês verem que, tipo assim... Real e oficial. Ali tem um arroz ainda que a gente comprou. Né, mãe? E eu acho que é só isso. Agora a gente vai rebastecer. Essa parte aqui, essa sacola de feira, que é realmente uma sacola de feira. Minha mãe colocou as frutas, gente. Aqui tem as frutas também. Eu comprei isso aqui, ó. Com minha fonte de doce, que eu vou usar. Aqui fica coisa de geladeira, sabe? Tipo ricota. Eu gosto de usar bastante, ó. Ricota light. É bem da hora. Comprei esse frango aqui, mulher. Ó, deixa eu mostrar. Ó a maninha besta dela, gente. Olha que é a barriguinha dela, mãe. Tá fome, mãe? Tá fome? Ó, mulher. Comprei esse frango aqui, ó. Hum! 10 filé de peito, gente. Desse aqui, ó. Até que saiu barato. Porque eu comprei 10, saiu 100 e pouco. Filé de peito. Aqui é tudo coisa também, né? É. Eu comecei só latir, mulher. Mas eu comprei esses macarrão, ó. Macarrão diferente, sabe? Aqui em casa só sobrou... Cadê? Só sobrou esse daquele dia. Aí eu comprei esse diferente. Comprei, mulher, esse tipo de macarrão também, né, mãe? Que parece que dá outro gosto, né? É. Aí eu tô organizando os macarrões aqui, ó. Vocês veem que eu como muito macarrões. E aqui os molhos. Deixei o azeite ali, ó. Já tem um aberto. Comprei mais por coisar. Aqui os leites novos. Já ficou faltando um aí. Ó, seis, né? Comprou seis leites. Porque aqui em casa já tinha. Aí eu coloco os velhos em cima. Os velhos naquela, né? Que precisa ser usado. Só tinha dois mesmo? Só dois. Gente, lembra que eu compro esse negócio aqui, ó. Que é amendoim torrado. Moído, né, mãe? Moído. Que ele é muito interessante, né, mãe? Dá pra fazer por no iogurte, na banana. E várias coisas. Pra quem gosta, ó. Depois eu experimento. Mas eu acho que eu não vou gostar, né? Comprei lentilha. Porque eu vou colocar na minha dieta essa semana. Vou colocar na minha dieta essa semana. E ele foi meu rim, aliás. Nem queria falar, não. Gente, vamos mostrar aqui o meu rim. Tá? O rim da compra. Que é isso aqui. Foca, mas não sufoca. É tarberidas. É palmito, né, mãe? Tem três cartelas de ovo. Vou molhar no almoço. Ele tá ali, ó. Ele tá bem ali. Tô com preguiça de pegar. Creme de leite. Esse negócio de ervilha e milho. Pra poder brincar também com a dieta. Porque, assim, fazer dieta não é fácil, gente. Mas, você sabendo se adaptar, tudo fica melhor. Vou mostrar o que tem aqui, mulher. Aqui tem um açaí. Que é bom tomar de vez em quando. É... Comprei aquele morango de novo. Porque eu gostei, né? É só... Tem isso aqui que é... Como é o nome disso aqui? Mas é fígado das meninas, né? Comprei essa tilápia. Né, mãe? Você brilhou os olhos na hora que eu falei. Mãe, bora pegar uma tilápia? Comprei, mulher. Esses ovos aqui, ó. Que eu não deu pra mostrar também. Que o moço pediu pra parar de gravar, né? Comprei duas cartelas. Mas ali já tinha um pouquinho. Comprei essas frutas que eu não vi. Se não lembro se gravou ou não gravou. Comprei banana. Comprei banana, a Cátia. Comprei essa melancia também e esse mamão. Que a minha mãe corta, né mãe? Deixa tudo no... Picadinho já na geladeira. Pra nós que é preguiçosa, vixi. Gente, tô preparando aqui a comida da Pete, da Gira-Sol. Mas a gente comprou essa ração. E essa ração é muito pequena, tá vendo? Só que como não tinha lá, né? Só tinha essa aqui. A gente comprou essa mesmo. Normalmente elas compram a outra. A gente já está comendo. Tentei aqui no sofá, mulher. Meu Deus, cansei, mulher. Cansei very muito. Eu ia até pra casa do Luiz. Nem vou mais. Porque, tipo assim, perdi todo o ânimo. Apesar que a gente foi na casa da minha avó. Da casa da minha avó. A gente foi levar uns negócios lá. E aí, depois de lá, a gente foi no mercado. O mercado... Não sei vocês, mas o mercado me cansa. Me cansa bastante, tipo, fazer compra grande. Enfim, cansei, mulher. Mas é isso. É isso, mulher. A compra deu. Aliás, até esqueci de falar com vocês. A compra deu. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Eu não sei quanto que vai durar. Mas a dieta toda que eu comprei. Eu sei que vai ser suficiente pra mim, entendeu? Mas eu não sei quanto tempo que vai durar. Espero que dure pelo menos um mês, né? Ficou enorme. Olha isso aqui. Enorme. E deu... Deixa eu colocar pra vocês. Enfim. Foi R$840,00 a compra. Papel... E é isso, gente. Respondei e-mail. Que eu tô cheia de e-mail acumulado. E ler os comentários de vocês. Sugestão de vídeo. Aliás, já comenta aí sua sugestão de vídeo. E logo mais, mulher. Vai ter mais vídeos aí pra vocês. De rotina fit. Que eu vou mostrar tudo sobre a minha dieta. Como tá sendo esse mês de agosto. Que mês de agosto. Novas metas, né? Muitas de vocês vão começar esse projeto comigo também. Que vocês estavam falando que ia começar em agosto. Tipo, né, mãe? Demais, nossa. Muito cansativo, gente. Porque não é só fazer mercado. Você chega em casa. Tem que organizar as coisas pra semana. Como eu trabalho em casa. Não tenho tempo. Eu tenho que organizar tudo final de semana. É isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Já deixa o like. Deixa a sugestão de vídeo. Que eu sempre leio no comentário de vocês. É isso, gente. Tamo juntando vocês. E fui. Eu ia pra casa do Luiz hoje, mas nem vou. Tchau, gente.